Ouviram do Ipiranga as Margens Plácidas? Você vai saber o que se ouviu no Riacho Ipiranga, aquele dia as Margens Plácidas, sabe o que se ouviu? Se ouviu... E esse não vai cair no Enem mesmo, né, porque afinal se trata de uma cagada, literalmente uma cagada. Claro que não se pode circunscrever os episódios que acabaram resultando na independência do Brasil proclamada 7 de setembro de 1822 com aos raios fúlgidos. Mas, na verdade, quem estava com estômago mau, quem estava com diarreia naquele momento era justamente o Príncipe D. Pedro, filho de D. João VI, vinha vindo de Santos pra São Paulo, tinha pegado um engarrafamento ali, na Imigrantes E na Via Anchieta, claro que não né, a Imigrantes e a Via Anchieta não existiam Mas existia uma trilha que aliás foi uma trilha indígena Percorrida já desde os tempos de João Ramalho, de Martim Afonso de Souza Em 1509, 1532, 300 anos depois, essa trilha ainda unia a Baixada Santista Com um Piratininga, com o Platô de São Paulo O Dom Pedro vinha voltando pra São Paulo quando o Dom Pedro parou no Riacho Ipiranga Pra fazer cocô pela oitava vez Como dizem os cronistas que estavam presentes quebrando o corpo Para atender mais um chamado da natureza Quando chegam do Rio de Janeiro os Correios Reais, dois cavaleiros Trazendo as cartas assinadas pela mulher dele, a dona Leopoldina E pelo próprio José Bonifácio Contando as novidades terríveis que vinha de Portugal O que tinha acontecido em Portugal? As cortes extraordinárias e constituintes de Lisboa tinham se reunido Você vai gostar da cama de ver E tinham realmente decretado um retorno a um status quo anterior do Brasil Que era uma coisa inconcebível O Brasil começou a ficar de certa forma independente em 1808 Quando o Dom João VI, pai do Dom Pedro I, se mudou pro Brasil O status do Brasil muda completamente O Dom Pedro I, que era nascido em Portugal Veio junto e se torna quase que um príncipe brasileiro Criado aqui no Rio de Janeiro Cara, Dom Pedro era uma figura fascinante Você pode imaginá-lo como Tarcísio Meira Marcos Palmeira Marcos Pasquim Ou como Eduardo Bueno Ele era um cara lindo Falando sério, o Dom Pedro era uma figura Ele não era perfeito Aliás, não era nem aperfeiçoável Mas era uma figura bem interessante E ele foi criado aqui no Rio de Janeiro Lá na Fazenda Santa Cruz Depois da Barra da Tijuca Foi criado com liberdade total Andava a cavalo Passava a mão na bunda de escrava Aliás, era pré-ápico Sofio mal de Douglas Aquele do Michael Douglas, né Só que ele não foi pra nenhuma clínica fazer tratamento Só que, inacreditavelmente, no dia 29 de agosto de 1822 Portanto, nove dias antes da independência Ele encontrou aquela que seria o único amor da vida dele A Domitila Que ele depois transformou em Marquesa de Santos Ele, evidentemente, morava no Rio Houve uma rebelião provincial em São Paulo São Paulo sempre incomodando, né Cara, impressionante como São Paulo enche o saco Aí o Dom Pedro teve que sair daqui Pela Via Dutra, né Sem pagar imposto Inclusive, cara, sério Sem piada A Via Dutra já era uma antiga estrada pré-histórica Era uma, havia uma trilha indígena Que unia o lugar onde hoje é São Paulo Com o lugar onde hoje é o Rio de Janeiro Embora os índios do Rio de Janeiro E os índios de São Paulo se odiassem, né Muito antes da chegada do Branco aqui, né O tamoio do Rio de Janeiro não se dava com o Tupiniquim de São Paulo De jeito nenhum Mas havia essa trilha Essa trilha foi sendo modificada Mas o percurso era basicamente o mesmo E Dom Pedro partiu por ela até São Paulo Pra acalmar uma rebelião provincial E ele conseguiu fazer isso E no mesmo dia que ele chegou em São Paulo 29 de agosto Ele conheceu duplamente a Domitila Porque ele conheceu publicamente E depois conheceu bíblicamente Não se sabe exatamente o que a Domitila fez Mas deu uma chave no Dom Pedro E correntou o Dom Pedro Pelo menos o coração e outras partes corporais do Dom Pedro Dom Pedro ficou apaixonadíssimo por ela Depois desceu pra Santos Fez reuniões com o irmão do José Bonifácio E ao voltar pra São Paulo Recebeu essa informação De que as cortes de Lisboa Tinham feito com que o Brasil Deixasse de ser um Reino Unido a Portugal E retornasse ao seu antigo status colonial O mais rasteiro possível Esse governo exigiu que o Dom João VI Voltasse pra Portugal Quando o ano de 1822 começou Já era claro que o Brasil ia se separar de Portugal Porque o Dom Pedro Que era chamado nas cortes de O Brasileiro Simplesmente tinha se recusado a cumprir as ordens das cortes E retornar pra Portugal Em 5 de janeiro de 1822 Que é o famoso Dia do Fico No Rio de Janeiro No Passo Real Que hoje se chama Praça XV Ele aparece no alpendre daquele suposto palácio Porque deu só dignificado com o nome de palácio Que era um casarão E do alto daquela varanda Diz se é para o bem da nação Para o bem geral da nação Diga ao povo que fico E ficou Ao ficar ele já decretou o início de um processo Que ia acabar oficialmente No momento em que no dia 7 de setembro de 1822 Quando está dando uma cagada no Riacho Ipiranga Depois não querem saber porque hoje o Riacho Ipiranga é podre, né? É podre porque é o seguinte Só o homem, além de peixe É um animal que caga na água, né? Quando chega um cavalo Ele olha um rio E diz Não, não vou cagar nesse rio Porque depois eu vou beber essa água Quando chega um burro Ele olha pro rio Ele não caga no rio Porque ele bebe a água do rio Mas os humanos cagam no rio Que era o que o Dom Pedro estava fazendo Estava já com o rabo Que era uma rosa Era a oitava vez Que ele estava se borrando Daí, claro Não tinha papel higiênico Quando recebe as cartas Ele lê as cartas Atira as cartas no chão Não é porque é o seguinte Tinha várias pessoas em torno dele Então o momento exato da independência do Brasil Você pode saber com precisão Porque ele foi descrito Por todas as testemunhas oculares que estavam ali Existem pelo menos 10 relatos Do que aconteceu naquele instante Em que ele arranca também As insígnias portuguesas de seu uniforme Sobe na sua mula Ele não estava a cavalo, né O quadro do Pedro Américo Foi pintado em Florença 40 anos depois Aquele quadro Foi inclusive copiado De um outro quadro de Napoleão O Pedro Américo Que era um pintor legal Eu até gosto do Pedro Américo Pintou o quadro por encomenda de quem? Do filho do Dom Pedro I Que vem a ser o Dom Pedro II Pintou o quadro 40 anos depois Em Florença Mas ele mandou vir amostras do barro Do barro do Ipiranga Pra fazer a mesma cor Pesquisou os uniformes da guarda de honra Só que ninguém estava com vestido de guarda de honra E ninguém estava a cavalo Eles estavam com mula E ele sobe na sua mula E diz a famosa frase Independência ou morte Não foi bem essa frase que ele disse Mas a expressão independência ou morte Fazia parte dela E a partir daquele momento O Brasil ficou oficialmente afastado de Portugal Claro que é um processo complexo Que começa antes e termina depois Mas se pode dizer Que de fato foi uma revolução conservadora O Brasil mudou pra continuar igual E continuou uma monarquia Mas acima de tudo A questão é que o Brasil Declara a independência de Portugal E se mantém em uma nação escravista Escravocrata Cuja base econômica estava no trabalho escravo Nas colônias espanholas A escravidão é abolida E esses países se tornam repúblicas E essa é uma das questões que está por trás da independência E por que o Brasil não se fragmentou em pequenas repúblicas Ou não se dividiu Porque as elites brasileiras estavam todas unidas em torno de um interesse comum A manutenção da mão de obra escrava Na verdade Não sei se vai cair no Enem Acho que não Mas se cair no Enem Não vão dizer que a independência no fundo está ligada a uma cagada O que você acaba de ver Está repleto de generalizações e simplificações Mas o quadro geral era esse aí mesmo Agora Se você quiser saber como as coisas de fato foram Então você vai ter que ler